O Arte TV, vamos lá, agradecendo a audiência de vocês que nos assistem a partir de agora Comigo Sérgio Lacerda, todos os dias com o melhor da cultura e do ecoturismo Olha, esse é o momento da corda, olha só Esse é o momento da corda aqui O pessoal que faz a fé, faz as promessas Olha aí, na imagem, Nossa Senhora da Conceição Olha aí, olha aí, podemos ver, acompanhar E a nossa procurada Conceição nesse momento, caminhando com seus filhos Nesse momento, aqui está a nossa travessa Quintino Bocaiúva, carinhosamente conhecida como voa do mutirão A nossa mãe, caminhando com seus filhos, Nelto, recebendo as homenagens Moradores, os amigos do professor Manoel Apontes, estou de parabéns Quanta emoção a gente sente poder passar nesse perímetro E eu vou convidar todos, para a gente rezar três alvemarias Pela alma também desse cidadão, assim como todos Colocar todos os moradores Mas colocar também, claro, por todos os moradores Que esta rua aqui, alguns dias atrás Houve o maior incêndio no município de Afon Onde nós perdemos aí, oito casas, oito famílias Que ficaram aí, desamparadas Mas, desamparadas, sem o seu local de moradia Mas, estão no coração de Nossa Senhora E eu tenho certeza que, a fé de cada um, é grandiosa E eu tenho certeza também, que Nossa Senhora Vai contemplar cada um, com a sua moradia Vamos rezar, por todos os moradores Da rua aqui, da travessa Quintino Bocaiúva Nossa Rua do Mutirão Que se organizaram e ornamentaram, está lindíssimo Porque, Nossa Mãe Maria, merece Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Conceição Nossa Senhora da Conceição Uma salva de palmas pela Nossa Senhora Ela merece Ela que é o exemplo de servidão Nos ensinando a servir o nosso próximo Vamos nessa caminhada juntos Esse torrão de terra chamado Arcoá Essa terra de Maria Essa terra de tantos e tantos devotos Essa terra de filhos de Maria Que você possa viver sem a tristeza Incêndio E os familiares se organizaram também para fazer Esse aqui é o local do incêndio aqui no Afuá E aqui muitas famílias se desesperaram, irmão A rua qual você mora, qual você faz parte, a comunidade de Santa Rita Mas que bom que toda Essa perda tão grande Famílias e mais famílias Talvez puderam Tiveram aí seus bens Mas graças a Deus Não tivemos perda de nenhuma vida Aqui no nosso município, da cidade do interior Também de todos os devotos Romeiros e visitantes Que se fazem presente conosco todos os anos Fazendo essa festa acontecer Abençoa todos nós Para que o próximo ano, se Deus quiser Estejamos aqui novamente Para que todos vocês possam conseguir tudo isso Viva Nossa Senhora Viva Nesse momento quero convidar você A estender as suas mãos Em direção a ela Viva o seu Viva Viva esse momento especial Peça a proteção dela Para você Para sua família Para o seu amigo Para o seu familiar Entregue a sua vida Nas mãos dela Ela cuida de nós Todos os dias A cada momento E hoje Você possa também utilizar esse momento Para agradecer Agradecer por cada bênção Agradecer por cada intenção Que está sendo produzida nesse momento Esse sentimento de amor É único Esse momento Esse toque Essa reunião É reunião de família de Cristo É reunião de família de Maria Que acontece nesse momento A nossa beleza maravilhosa 22 Senhor, a pessoa A nossa principal Estrela diz a corrente Viva a nossa senhora Da concessão Viva a nossa mãe Viva a mãe de Jesus E nossa Viva a igreja católica Pessoal pode entrar Na igreja Para participar da Santa Missa Amanheci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa febre não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada bem Seu amor, venho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa febre não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada bem Tanto amor, venho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Olha, eles estiveram, estão aqui no Afuá Ela é a... Leci Rubivá Rubivá Estiveram recentemente em Calçueni, não foi Rubivá? Foi, foi Todo ano praticamente vocês vão? Não, algumas vezes eu já fui lá Aham Já foram no Iapoque? Também, eu já fui Gostou? Legal, né? Fui Fui